As eleições chegaram finalmente e você é candidato? Como que você vai aparecer nessas eleições? Fala pra mim, tá sem verba pra aparecer, fazer sua campanha? Faixas, banners, porque tem que aparecer, não é mesmo? Com certeza. Tem que mostrar a cara, tem que mostrar o seu número pra todo mundo votar em você, falar do seu partido, mas nem sempre a grana é alta pra fazer aquela campanha fera mesmo, né? Top, top. Mas agora é possível porque nós estamos aqui, olha, na gráfica Guarulhos, que tem o melhor preço do Brasil e uma campanha especial pra você que é candidato. Aquele adesivo perfurado pra cá, o Couto, a partir de quanto? R$ 8,00. R$ 8,00, faixa, o metro? R$ 10,00. O banner? A partir de R$ 5,00. É pra você fazer muita quantidade, pra você fazer milhares, dezenas, centenas, enfim. O nome é gráfica Guarulhos, aproveite porque, olha, com certeza pode pesquisar. É o melhor preço do Brasil. Pra sua campanha ter sucesso, você tem que aparecer. É comunicação visual. Você vai fazer aqui, olha, gráfica Guarulhos, o telefone qual que é? 3435-5308. 3435-5308. Tem que fixar bem aqui nesse número, 3435-5308. Gráfica Guarulhos. Gráfica Guarulhos. Vem pra cá.